Esse espaço aqui tem aproximadamente 55 metros quadrados e faz parte de uma cobertura duplex de aproximadamente 900 metros quadrados. Esse aqui foi todo reformado, esse espaço. Rodrigo Martinelli, que é o arquiteto, que fez toda essa obra aqui de reforma mesmo, reforma pesada. Que quem imagina que antes não tem ideia de como era, né Rodrigo? É, foi uma transformação gigantesca, né? A gente fez um... trabalhou um espaço que antes não era aproveitado muito bem, né? O apartamento é muito grande e essa era uma área que era uma área já de gourmet, churrasqueira, só que não era bacana, as pessoas não vinham utilizar. Então a gente quis realmente aproximar as pessoas, né? Trazer os convidados, os filhos e aproveitar bem o local. Olha só que delícia, gente. Isso aqui é tudo novinho, né? Foi todo reformado com essa pegada mais moderna, né? Mais contemporânea, com esses materiais também que remetem um pouco do luxo, né? Mas tem a questão da madeira que dá o aconchego. Então como é que foi compor tudo isso aqui em relação aos revestimentos? Então a ideia foi trabalhar como a cliente queria um espaço com personalidade, né? Ela queria tons claros para poder ficar em um ambiente leve, aconchegante, acolhedor, mas ela não queria uma coisa chapada. Então dessa forma a gente começou a pensar no projeto. Trabalhando as texturas, né? Os volumes, na verdade. Os revestimentos 3D que hoje existem no mercado que ajudam bastante, né? Nessa concepção. Então a gente trabalhou com os elementos geométricos e o frisado da madeira para dar essa levantada, para ultrapassar de um primeiro plano, sair desse plano chapado e chegar no que era o resultado que a cliente queria. Não, só lembrando isso aqui, é o espaço gourmet da casa, onde a família se reúne, os amigos. Aqui essa parte, né, da cozinha mesmo. Quem é que gosta de cozinhar aqui? A família gosta? A filha, a filha adora cozinhar. Então a minha cliente falou, nossa, eu preciso de um espaço bem bacana para a minha filha chegar aqui, trazer as panelas dela, fazer tudo o que ela precisa e todo mundo ficar, aproveitar, né, esse dom. Verdade, a cozinha ficou maravilhosa. E aqui, olha, já logo, juntinho aqui da bancada, porque quem gosta de cozinhar, quem gosta de receber, tem que ter todo mundo aqui na plateia, né, Rodrigo? Tem que estar junto. Com certeza, é importante, né, você vai cozinhar, vai receber, é um espaço para receber, você tem que ter os seus amigos junto de você, né, interagindo, conversando, ouvindo uma música e curtindo o espaço, né, que é a melhor parte. E além disso, também tem design. A gente viu a base aqui, o pé dessa mesa, gente, que coisa linda, com dourado. Tem uns pontos aqui de dourado. Sim, sim, eu quis trazer um pouco desses pontos para trazer também a sofisticação. É uma área, entre aspas, informal, mas eu quis trazer um pouco dessa sofisticação. Com algumas peças, algumas peças de Murano, o dourado. A gente tem esculturas, uma escultura aqui bem bacana do Fernando Cardoso, é a Bruni, que dá um destaque também. Aí, além da escultura, né, que é uma obra de arte bem bacana, a gente também trabalhou com mais arte. Todas as telas aqui do espaço são do Nardelli, de arte no ambiente, né? Então, a gente quis trazer a sofisticação mantendo o aconchego. E logo ao lado, olha que gostoso aqui, vamos mostrar? Tem esse espaço aqui do home, né, onde as pessoas também podem relaxar, depois de uma refeição, bater um papo. Ver um filme, curtir, interagir, né? Acho que isso é o que importa quando a gente está com os amigos. É verdade, você tem uma ideia que tudo é muito bem pensado, tudo muito bem projetado para esse espaço e para a família também, atender toda a família. Parece que não, mas esse armário da cozinha, ele realmente funciona. Aqui todo o fecho-toque. Atrás da televisão também tem um painel aqui que você não diz que é armário, né? Exato. O ambiente, ele era muito aberto e de uma forma muito recortada, né? Então, eu criei esse fundo para ajudar no painel de TV, né? E ao mesmo tempo, esse fundo virou um armário que apoia todo o serviço dessa área. Quando vai ter uma festa, um jantar, toda a parte de serviço dele está ali guardada. Ai, que delícia. Ali fora tem uma piscina, mas a gente vê que também dentro, olha só, tem um verdinho aqui, Rodrigo. Que plantinha essa plantinha aqui? É uma... É uma... Olha, que lindo. A gente quis trazer um pouco desse toque de verde, de natureza, para dentro do espaço, né? A gente tem que ter consciência que essa é uma área fechada, né? É a área da cobertura da casa. Então, vamos trazer um pouco da natureza aqui para dentro, vamos trabalhar isso de uma forma que ela fique pontual, mas bem próxima das pessoas. Remete a uma horta, remete a várias sensações, né? Olha só, andando um pouquinho mais aqui, eu gostei desse piso, ele é fosco, né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Com muito brilho, né? Tudo liso. E esse aqui não, fugiu um pouquinho da tradição. Exato, né? Aqui a gente quis trabalhar exatamente com essa linha mais fosca, mantendo uma pegada meio pedra, né? Mas mesmo assim fosco, para não refletir a luz que vem do teto. Você vê aqueles pisos que são muito refletivos? São bonitos, mas em alguns momentos, quando tem muitos pontos, ele acaba ficando todo marcado com aquele pontinho de luz. Então, a gente quis manter o mais limpo possível, né? A luz não ia ter... um elemento não estava brigando com o outro. A gente trabalhou com essa referência um pouco mais abstrata, né? Que é tão bacana e tem também o verde, que traz um pouco desse aconchego. Então, o resultado ficou bem bacana, a cliente ficou super satisfeita. Eu espero que vocês também gostem. Com certeza. Eu, por exemplo, adorei. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.